Olá! Hoje nós vamos trabalhar o triângulo. Na verdade, vamos fazer a revisão da atividade que nós fizemos na semana passada. Vocês vão pesquisar em jornais e revistas todos os formatos que tenha o triângulo. Parecido com o que está na nossa folha. Vamos recortar usando tesoura e vamos colar do lado. Quem não achar alguma imagem, algum material que tenha o formato do triângulo, pode cortar o papel junto com a mamãe, com o papai ou com o responsável e colar o triângulo na nossa folha. Com bastante capricho e carinho, viu? Tchau!